E agora a gente segue a nossa entrevista, série de entrevistas sobre religião aqui no Informativo TVU, hoje destacando a Igreja Católica. E a gente recebe aqui no estúdio o Padre Handley. Obrigado, Padre. Boa noite pela presença. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Padre, como a gente destacou, essa semana estamos falando sobre religiões e a Igreja Católica, uma religião muito antiga, existente no Brasil. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente sobre o catolicismo no Brasil. Como que começou? Um breve histórico, porque em poucos minutos a gente não consegue falar sobre a Igreja Católica. Mas uma forma mais breve para a gente entender. Só para a gente contextualizar um pouquinho, antes de sermos católicos, somos cristãos. Se existe Igreja Católica, é por causa de Jesus Cristo. E para a gente entender um pouquinho do que é ser católico, é uma fé que é universal, que se estende aos confins do universo por mandato do próprio Cristo. E no Brasil essa fé chega, acho que, não sei se providencialmente ou acidentalmente, nós termos sido, digamos, evangelizados pelos portugueses que professavam a fé católica, e isso se expandiu. Então, até hoje, isso é muito forte, essa religiosidade católica no Brasil, por conta da evangelização pelos portugueses. E existem muitos fiéis católicos? Como que é essa legião de fiéis? Hoje, nós estamos passando por um declínio muito grande. O Brasil é predominantemente católico ainda, segundo os dados do IBGE, mas há um declínio. E, às vezes, as pessoas até dizem que se dizem evangélicas, mas há também uma crise de fé muito grande. Então, a crise não é só na Igreja Católica, mas de um modo geral. O Brasil, que é um país laico, cada um professa a fé que bem entender, de acordo com a liberdade, que lhe foi concedida até por Deus. A gente, como católicos, também tenta pregar isso. Eu, pessoalmente, tento pregar isso. A liberdade que nos é concedida pelo próprio Cristo, porque somos filhos e filhas de Deus. A partir dessa premissa, a gente escolhe qual religião seguir. Então, o catolicismo é uma dentre outras opções também que se há de um modo de professar a fé, no Brasil especificamente. Padre, o senhor citou a palavra crise, a fé. Por que está acontecendo isso na sua visão? Eu não sei, mas me parece que existe uma gama de possibilidades, outras possibilidades. Hoje, não sei se por engano ou se por... O sujeito agora está no centro. Antes, a Igreja Católica predominava e, quando falava, todo mundo se calava. Hoje, há uma inversão. Não Cristo mais está no centro, mas o homem. A gente vive um antropocentrismo muito grande, muito forte. Então, as pessoas não se sentem mais na obrigação de ter que ouvir este ou aquele, mas ouvir a própria consciência. Mas, equivocadamente, às vezes, se perdem também. Mas a gente não deixa de evangelizar, a gente não desiste. O projeto de ser católico, como eu disse, que é universal, ele continua. Apesar da crise, da diminuição, mas toda crise também tem a possibilidade de uma purificação. Isso, acho que é muito importante também, para que a gente possa voltar às origens. Hoje, penso que o catolicismo, com essa queda, não sei, esse declínio, digamos, Ele tende também a uma purificação, no sentido de voltar às origens. Às origens do cristianismo. Lá do primeiro século, quando surgiu o cristianismo, da era cristã, que era um projeto muito mais bonito. Um projeto de partilha, um projeto de uma fé mais intensa, onde as pessoas davam a própria vida pela fé que professavam. Pela fé no Cristo Jesus. Hoje, às vezes, as pessoas pensam que ser católico é só acreditar em Nossa Senhora ou nos santos. Mas eu sempre busco uma compreensão mais assertiva, de que, antes de tudo, nós temos como central da nossa fé a pessoa de Jesus Cristo. Isso é comum a todas as religiões cristãs, seja católico, seja protestante evangélico, no Brasil mais especificamente. E hoje, em tempos de Papa Francisco, eu acho que a gente tem tudo para voltar a dar certo. Com essa abertura que o Papa concede a tantas outras realidades, que às vezes são discriminadas, mas a gente vê no Papa Francisco essa abertura e essa acolhida, de ter a capacidade de acolher a todos, indistintamente. Padre, a gente está falando sobre religiões e eu queria destacar, é importante o ser humano ter uma religião? É de extrema importância. Por quê? Eu penso que a pessoa que não crê, ela vai viver mais triste, mais infeliz, mais sem sentido para a vida. Em tempos onde as pessoas não encontram esse sentido, eu acho que a religião é de extrema importância por isso, para encontrar justamente o sentido da vida. Eu digo assim, ninguém pede para nascer e ninguém pede para morrer. Então, a nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Deus. Então, nós viemos desse mundo porque Ele quis. Nós voltamos para Ele um dia porque Ele deseja assim. Então, é por vontade de Deus que tudo acontece. E tudo acontece de uma forma muito natural. A gente precisa encarar a vida de uma forma muito natural, com processos naturais. Às vezes a gente tem uma tendência de falar, Deus vai interferir, vai castigar ou vai honrar as pessoas. A gente precisa de entender a fé como processo natural. Deus criou, é fato. Como criou, a gente não precisa ficar se preocupando em investigar isso. Ele é fato, criou. Nós estamos aqui. E um dia nós voltamos para Ele. Então, eu acho que é de extrema importância sim ter fé e acreditar e ter uma religião e a religião como instrumento. Isso é uma coisa também importante que a gente precisa destacar, porque às vezes a religião se torna fim último. Ela se torna em si mesma, em si mesmada. Não pode ser assim. A igreja tem que ser um instrumento. A gente fala que a igreja católica é um instrumento de salvação. Ela nos oferece condições. Ela é um método. É uma metodologia. Ela nos oferece uma via segura para chegar até Deus. Então, quando ela perde essa sua missão, ela vai se descaracterizando. Então, a gente precisa de ressaltar isso também na reflexão sobre a missão da igreja. A gente percebe que com essa tecnologia está tudo mais rápido, as pessoas estão sem tempo. E o senhor observa que as pessoas também estão sem fé? Sim. Estão sem fé, mas talvez não seja que estejam sem fé no mais íntimo. Às vezes por modismo, às vezes por influências. Porque fé todo mundo tem. Fé é algo íntimo, pessoal, subjetivo. Todas as pessoas têm fé. Ah, eu não acredito em Deus. Ah, mas acredita lá numa liderança política, acredita lá numa liderança do futebol, num artista, num cantor. As pessoas sempre têm fé em alguma coisa. Se elas falarem, ah, eu tenho fé nessa pedra, isso é importante para elas. Então, ter fé é algo natural, é intrínseco à pessoa humana. Então, falar que deixar de ter fé, eu acho um pouco complicado dizer isso. Talvez estejam deixando de ter fé em Deus, para acreditar e confiar em outras coisas. E padre, hoje tem várias religiões, temos aí diversas religiões evangélicas, por exemplo. O ser humano pode ter mais de uma religião? Como que a igreja católica vê isso? Não pode, porque é uma questão de doutrina. Às vezes as pessoas buscam viver a fé como se fosse um shopping. Eu vou onde me agrada, onde atende a minha necessidade, onde tem condições de me curar. Às vezes as pessoas comercializam a fé. Mas a gente não pode ter mais de uma religião por uma questão doutrinal, por uma questão de conteúdo. E o nosso conteúdo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. E acreditando na pessoa de Jesus Cristo, para nós cristãos católicos, acreditamos na ressurreição. Então, tem consequências. O acreditar gera consequências para a vida. Então, às vezes as pessoas têm uma má compreensão, posso ir aqui ou ali, mas não sou eu que tenho que buscar uma religião onde eu me adeque. Mas é eu que tenho que me adequar à religião, por conta do conteúdo. Não é querendo ser superior e melhor do que ninguém, mas é questão de conteúdo mesmo. Então, se eu acredito em Cristo e acredito na ressurreição, eu tenho que viver aquilo que eu acredito. Padre, e onde o senhor atua aqui em Uberlândia? Então, eu sou o reitor do Seminário de São José, que é uma casa de formação que forma os futuros padres da Diocese de Uberlândia. No Seminário de São José, nós também temos uma comunidade que é aberta ao povo. Nós criamos, desde 2020, lá no seminário, a Capelania Jesus Bom Pastor. Então, é um seminário, digo que é um seminário aberto para o povo. O seminário é muitas vezes fechado, restrito aos seminaristas. E desde 2020, quando eu assumi a reitoria do seminário, a gente abriu também para o público, para os fiéis. E que ali tem acesso também, tem as missas diárias, principalmente aos domingos. É uma vivência comunitária, que é importante também. Viver a fé católica é viver em comunidade, em comunhão. Em comunhão com Cristo, que é a cabeça, e entre irmãos, comunidade de fé. Essa é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, igreja católica. E as portas da igreja são abertas, né, Padre? Sim, com certeza. As portas estão abertas não só para as missas, mas para a direção espiritual, atendimento de confissões, para o que for necessário. A gente está com as portas abertas para todos. Inclusive, estamos com festa junina esse mês. Esse mês é típico das festas juninas, né, Padre? Isso. Tem as datas, os horários? Lá na nossa comunidade, durante todo o mês de junho, às sextas e sábados, às 19 horas. Nossa comunidade está na Alameda Paulo César Santana, 1135, no bairro Jardim Holanda. Estamos falando de religião, né, reforçando isso aqui. Quem quiser encontrar Deus na igreja católica, o que o senhor recomenda? Para encontrar Deus na igreja católica, a igreja, eu acho que ela já sabiamente nos oferece muitas condições. Às vezes, os católicos é que não aproveitam as condições, né. Então, assertivamente, nós temos a palavra do Papa Francisco, que representa o magistério da igreja, a igreja que ensina. Nós temos a liturgia, né, que é o rito da missa, né, que tem duas partes, né. A palavra de Deus na primeira parte, e depois a segunda parte, a palavra que é comungada, né, onde nós comungamos do próprio Jesus Cristo, né, aquele que se deixou num pedaço de pão. Na missa, a gente encontra isso, o próprio Cristo na comunhão. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né. Então, a igreja católica é uma igreja do corpo, né, uma igreja viva, né, que considera a pessoa humana a partir daquilo que a pessoa é, né. Então, na Santa Missa, a gente tem essa oportunidade, né, a palavra de Deus proclamada e a palavra de Deus comungada, né, o próprio Cristo que se deixa para nós no pão e no vinho. E, assim, os sacramentos, né, que nós temos aí, os sete sacramentos, que são sinais da graça de Deus na nossa vida, a presença do Padre no meio da comunidade, que também é um sinal de Cristo na vida da comunidade, né. Nós temos várias metodologias, então, a gente tem que saber aproveitar isso, saber aproveitar, eu digo que é aproveitar o tempo da graça, né. Então, esse tempo da graça nos é ofertar todos os dias. E se a gente busca, se a gente não tem medo de buscar, né, se a gente insiste, né, em ter até uma constância na vida, né, a igreja nos oferece essa liturgia diária, né. Então, é buscar todos os dias a palavra de Deus e a comunhão. Ok. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o Padre Handley. Muito obrigado pela participação e pela presença aqui. Padre, volte mais vezes ao Informativo. Com certeza. Bom, boa noite. Boa noite.